Música Foi aberta nessa semana no Espaço Cultural do STJ a mostra Brasil Mostra Tua Cara. A ideia da artista plástica Patrícia Seco é mostrar o nosso país além do futebol e carnaval. Aí eu comecei a pintar tudo do Brasil ou colar, tudo em homenagem ao Brasil. Aí eu vim morar em Brasília, por exemplo, quatro anos. Então eu quis homenagear a pessoa daqui, que eu acho um artista maravilhoso, que é o Atos Bucão. Então tem máscaras em homenagem ao Atos Bucão, tem em homenagem ao Volpe, tem todos os cantores, Caetano Veloso, Jô Soares, tem Brasil Abstrato. A exposição chamou a atenção dos visitantes e de quem já conhece as obras da artista. Nós somos uma mistura de raças, de crenças, de religiões, e sim mil caras no Brasil. E acho que é mais ou menos isso, né? A artista é maravilhosa, as obras são lindas. O ministro Herman Benjamin também foi prestigiar a exposição. Eu achei tudo muito bonito. A impressão que eu tenho é que, na verdade, nós temos em um único espaço, uma única artista, mas várias exposições, porque são trabalhos tão diferentes. São 150 máscaras elaboradas com diversos tipos de materiais e técnicas, como pintura acrílica e colagens. Há também criações mais antigas e algumas telas do novo trabalho, Metamorfose, que trata do cuidado com o meio ambiente. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de março. O horário para visita é das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de março. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de março.